Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu dia pra vocês. Eu já acordei bem cedinho pra resolver algumas coisas. Consegui resolver, graças a Deus. Hoje eu fui tentar marcar alguns exames, né, do pré-natal que eu comecei. Consegui marcar dois, ficou faltando a ultrassom, mas a ultrassom é só nas segundas-feiras e tem que ir cedo. Igual daquela vez que a gente foi, vocês se lembram que eu e o Kelvin estavam correndo atrás dos exames? A gente teve que acordar quatro horas da manhã pra poder ir pra fila? Pois é, daquele jeito ali. Então eu fui lá tentar marcar, consegui marcar dois exames. Também a médica passou uma solicitação pra arrancar três dentes. Sim, gente. Arrancar dois sisos, né, que tá atrapalhando os dentes. E também arrancar um, um que tá somente a raiz, ele quebrou todo. Então, fui fazer essa solicitação desse exame. Agora é só esperar eles ligarem pra poder marcar o dia. Já cheguei em casa, já coloquei o tanquinho pra encher, já tá batendo algumas roupas. Já vim aqui fazer café da manhã, o café da manhã de hoje, ó. Cuscuz de arroz. Sim, gente, cuscuz de arroz. E, gente, eu vou falar pra vocês. Que eu não ando com muita vontade de comer comida. Sabe? Comer arroz, feijão, essas coisas. Eu não sinto vontade de comer. Mas, gente, cuscuz chega da água na boca. Tanto de arroz quanto de milho. Tipo, eu fico com muita vontade de comer cuscuz. Então, já cheguei, já coloquei o cuscuz no fogo. Os meninos já estão também tomando café. Eu tô ali batendo algumas roupas. Então, assim, hoje meu dia tá, ó, no 12. E agora aqui deu 8 horas da manhã. Então, assim, bora lá pra mais um dia. Se levante, faça o devocional. Comece já preparando seu café. Bora que hoje não é muito trabalho. Bom, pessoal, eu terminei aqui de lavar a roupa. Não mostrei pra vocês porque eu tava focada nas roupas pra terminar logo. Então, assim, já lavei. Não tinha muita mesmo, só essas. Mas já tava, assim, metade do balde. Já aproveitei pra lavar. Também já joguei a água aqui. Lavando aqui. E agora eu vou colocar o feijão pra cozinhar. Vou cortar o frango. Ou eu corto daqui a pouco. Mas eu vou colocar o feijão pra cozinhar. Já são 10 horas. Ainda não tem sol. Hoje o dia amanheceu bem frio. Ainda tá meio nublado. Daqui a pouco o sol aparece. Mas vou começar aqui já preparar aqui o andamento do almoço. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bom gente, já dei uma organizada aqui na sala, no quarto. Agora eu vou pra cozinha, mas antes eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o quarto. Bom, assim ficou o nosso quarto. Cama arrumada. Desfiz as cortinas, pra cortina ficar bonita de novo, né? Já tava toda amassada ali, de amarrada. A caminha da Isabela tá aqui, porque a Isabela tá gripadinha, tá muito difícil pra ela dormir de noite, ficar rápido do nariz. Então, botei a caminha dela aqui do lado, que aí eu consigo sempre dar uma olhadinha nela. Mas, a princípio é isso. Nosso quarto tá organizado, já varri. Sala também organizada. Também já varri aqui. E agora, vamos ali pra cozinha. Os meninos tão lá no quarto brincando. Vamos aqui agora, lavar essa louça. Tchau. 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 Bom, gente, aqui segue o frango aqui, escaldando aqui na água quente. Já tirei o do almoço. Nosso feijãozinho aqui cozido já. Já coloquei nosso arroz no fogo e também nosso frango. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Já se passaram já dois dias depois do vídeo que eu fiz pra vocês mostrando a rotina. E hoje, gente, vamos começar aqui a arrumar nossa mudança. Ontem à noite o Kelvin desmontou o guarda-roupa das crianças e as roupas estão todas aqui em cima da cama pra poder organizá-las dentro da caixa. Então, eu acabei de acordar, vou já começar a organizar essas roupas porque o Kelvin também já tirou as portas do nosso guarda-roupa pra mim já tirar as coisas que tá no guarda-roupa. Porque quando ele chegar do trabalho, ele vai desmontar o nosso. Então, assim, tem que começar a trabalhar, né? Nosso tempo já de folga já acabou, já tá chegando o dia da mudança. Então, a gente já tem que começar a organizar as coisas. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês dando uma organizadinha nessas coisas, como que vai ser. E aí a gente vai vendo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E... 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 Bom, gente, acabei de lavar meu rosto É assim que ficou Olha Já não aparece uma diferença logo de cara, né? Mas tá bem refrescante meu rosto Bem fofinho Agora vou passar um protetor solar Passar um protetor solar aqui E vou continuar aqui, gente, arrumando as coisas Vou ficando por aqui Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Aí você não vai querer assistir o vídeo todo Porque falar, ai Beatriz Vídeo longo é muito chato, demora muito É muito anúncio Então vou ficando por aqui, gente Acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Não esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou Espero vocês no próximo vídeo Um beijo, tchau, tchau 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 Tchau